E aí 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 e lá vem cara já vem encher o saco e aí seguinte vídeo novo se iniciando com a área Estamos aí de Tiger, Tiger Zero hein Fernando, já é com painelzinho, Tiger 2019 2500km Você já tirou o escapamento de uma Tiger, mano? Já Ficou legal o barulho? Ficou bom Deixa eu limpar aqui que minha tela tá suja Ficou legal o barulho? Tá bom Vai berrar, será? Qual o barulho? Porque a Tiger, olha o barulho original dela Segura aí Ainda nem coloquei nenhum acessório nela ainda O barulho é diferente, é 3 cilindros, né? Tá bom É diferente, não fica o clássico da Honit Não, é óbvio que não, né? Mas... Faz o barulho Você queria fazer o que? Um canela seco ou só aqui primeiro? Sanfoninha Sanfoninha aqui, é? Amanhã dá pra deixar ela aí? Pode fazer amanhã É o seguinte, rapaziada Hoje vocês vão descobrir a nova cor da Hornet Porque é uma Hornet, você não quer a XJ Então é o Cavazar que tá a vender, caralho Tô todo endividado, todo fundido Mas é um conteúdo legal pra vocês Estamos de Tiger Preta Logo mesmo vamos trocar a cor, caraca E amanhã é o escapamento, pai? O que você vai fazer aqui? Faz uma sanfoninha, mano Faz uma barulho Sanfoninha não, a trombeta A cor perder a garantia da moto, perde, será? Perde não Perde não? Perde não Então é isso, galera Vídeo nome do Tristiano Toguro na área Tiger 2019 Vou tirar escapamento O que será que vai dar? É o seguinte, galera Tem uma Tiger, né? 800 aí, conteúdo pro canal Logo menos eu vou colocar uma cor Qual cor vocês achariam legal na Tiger, velho? Qual cor vocês bugaria tudo? Lembrando que as cores que eu coloco nas motos É pra bugar Às vezes não é pra ficar bonito, sabe? O nosso canal vive de visualização Toguro vive de visualização Então, às vezes a cor que eu coloco Não é pra, oh, que cor bonita Mas uma cor que chama atenção Então a Tiger vai vir uma cor que chama atenção Tiger Zero Vai vir uma música nossa também da MCDN, Tiger Zero Então já é pra sair no clipe também com a nova cor E tudo que eu faço relacionado à cor Plotagem Nos meus carros Nas minhas motos Eu trago aqui na Plus Art Então se você tem Ó, tem até a brazoca aqui, mano Os caras vão mexer na cor Mano, tô ansioso pra ver a cor da moto, velho Ainda não tá acabada Então eu não vou mostrar a cor dela, né? Mas Vou ver a reação aqui Vendo a moto, velho Olha a moto que tem aqui Nossa, Felas Nossa, mano Olha essa cor, mano Nossa, velho Tá preto e branco ainda, galera Porque falta detalhes aqui Falta pro que aí? Colocar o Honda Honda Acaba sendo a tua sua Sua pradãozinho Assim na tua Caraca, Felas Olha isso, mano E o hornetinho aqui O detalhezinho do hornetinho? Nossa, mano Pesado, mano Pesadelo Pesado Vamos esperar acabar Que eu vou Pesado Pesado O Honda Tudo isso que fazem Tudo aqui Eu tenho maquinário pra tudo Ó Só pôr da hornetinho Pra galera ver quando vai ficar Ó Você já tem uma ideia de que cor vai vir, hein? O que é isso? Tem um Nossa, mano Cosa Não me deu pra fazer porta Isso Olha só Cosa Aqui? Tá. É. Vamos lá. E aí, fellas. Acordamos. O que vocês acharam? E aí, fellas. O que vocês acharam? Hein? E aí, galera. Curtiram o trabalho? O que vocês acharam, galera? Seguinte. E ali na Tiger? Vamos mandar uma cor louca ali. Curtiram a Tiger? Tem pouca peça pra pintar? O que você pode envelopar? Tem que ter tranquilinho pra fazer de boa. Um pouquinho. No final nem precisa, né? Tiger preta. É, mas aí o tancão aí... Tancão. Só o tanque, na real, né? O paralão. É isso, galera. Vídeo finalizado. Colei aqui na Plus Art. Empresa aqui em Velopa. Carro, navio, avião. Faz tudo, né, pai? Tudo. Tudo que dá pra gente colocar adesivo e te manda bala. E tem coisa nova vindo aí, né? Tem a Hornet. Tem o Camaro pra dar uma reformadinha. Vou trocar a cor, não sei. Tem coisa boa. Deixa aí nos comentários que cor a Tiger merece, né? Deixa nos comentários também se vocês curtiram a Hornet. Eu particularmente curti, mano. A cor ficou embaçada, mano. É um cromo vermelho, velho. Cromo vermelho que chama? Cromo vermelho. Cromo vermelho. Deixa aí nos comentários. Lembrando que é uma cor passageira. Se vocês não curtiram, não fiquem bravos. Vem cor nova. A cada um mês, dois meses, não sei. Depende muito de vocês. Depende muito do meu humor. Depende muito do trabalho. Tá corrido aí? Correria, graças a Deus. Graças a Deus. Tá mexendo no... No nubito ali. Era branco e tá fazendo preto, é isso? Isso. Então, se eu mando ele pra Black Piano, vai ser um Full Black. Olha lá, galera. Full Black. Olha pra você ver o que o trabalho que os caras fazem. Mexe com o S1000. Mexe com o Foguetão. Mexe com o Robô. Olha lá. Era branco. E eles vão trazer o mano em preto. Olha essa meca, velho. Eles que fizeram amarelo. Eu gostei do interior deles, mano. Vermelho, velho. Top. Tô procurando um carro pro meu dia a dia também, hein, faz. Mas isso aqui, pra mim não. Então é isso. Vou deixar o WhatsApp, Instagram da rapaziada aí. Se vocês quiserem realmente entrar em contato pra... Pra fechar algum trabalho, perguntar alguma coisa. Realmente, ó. Foguetão aí, ó. S1000. Só anda, hein. Só anda. E grita, né? Muito. Isso aí é... Então é isso, galera. Vídeo novo. Finalizado. Hornet nova. Cor nova. Vida nova. Fideliza. Lembrando que vai vir cor nova no Foguetão. No Robôzão. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vizinho fica como, mano. Quebrada venceu a cor, velho. E os vizinho, pai, fica fácil? Fica, né? Vai lá e fala porra. Top, hein, mano. Cor nova aí. Vermelho como. Pesado, mano. Venceu ou não venceu? Venceu ou não venceu? Venceu ou não venceu? Obrigado.